Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o meu excelentíssimo, e hoje a gente está estreando um novo quadro, um quadro, esses dias eu recebi um e-mail de uma leitora e eu fiquei assim, nossa, isso poderia virar um vídeo, e eu mandei um e-mail para ela, respondi ela, mas eu não tive o retorno dela, por isso eu não vou falar o nome dela aqui em vídeo para vocês, e eu achei a história dela muito legal, Fala oi para todo mundo, fala oi, oi gente, então vamos ter a participação do Miguel também, então no e-mail ela me conta um pouquinho da história dela, e ela me faz uma pergunta, só que tem relação com o marido dela, por isso que eu trouxe o meu queridíssimo, para ele me ajudar a responder, é uma dúvida bem complicada assim, nem tanto, então eu vou ler o e-mail agora para vocês, e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o assunto, ela mandou assim, Oi Vanessa, sou a... Pontinhos Eu no seu canal sou uma seguidora fiel, gostaria de contar um pouco sobre minha vida e te pedir uma ajudinha, tenho um relacionamento duradouro de 12 anos, 7 anos de namoro e 5 anos de casado, meu marido é maravilhoso, não me deixa faltar nada, graças a Deus, tenho tudo o que quero e me dá tudo o que quero, tenho minha própria casa, tenho um serviço e não me falta nada, enfim, o que eu estou precisando é ajuda de como falar ao meu marido que quero engravidar, A gente conversa sobre tudo, mas nunca sobre filho, nem agora e nem ao longo dos anos, que estamos juntos, não sei por onde começar, meu sonho é ser mãe e meu relógio biológico está batendo, estou querendo muito, mas não sei como faço isso, me ajuda Obrigada pela sua atenção, um beijo no seu coração e você e sua família, então um beijo, e eu acho que nesse caso, como seu reloginho já está aí apitando e despertando, eu acho que seria uma boa você sentar e conversar Sei porque que ele nunca comentou, porque o homem, na maioria das vezes, ele acha que a mulher já está preparada, e como ela também nunca puxou o assunto, o maior peso de ter um filho, não é do homem, é da mulher, ele não vai chegar e falar pra ela, não, ela quer saber como ela vai tomar a atitude de falar primeiro, eu acho que ela tem que chegar, como eles são um relacionamento bem aberto, como ela disse, conversa sobre tudo, fala sobre tudo, não tem nada que... A melhor forma é a gente estar em algum lugar, vamos imaginar uma cena, é um shopping, shopping e ver uma criança, não, e passa num negócio de beber, pum, assunto, 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 ou as vezes passa uma criança brincando, e você brinca com a criança, e aí você fala, imagina se fosse o nosso filho, porque eu acho que ele não vai puxar assunto mesmo, aí ele vai dar abertura pra você, não, ele não vai nem dar abertura, ele vai, tipo, vai continuar a sugestão, Aí se ela puxar o assunto de ter um filho, ele vai dar continuidade. Se ele começar o assunto, vamos supor que ela não queira, ela vai se impressionar. O homem não, o homem não vai se impressionar se você chegar nele e falar assim, ah, ele vai te explicar o porquê. Não naquele momento, não naquela hora, ele vai te falar. Eu acho que só o que tá faltando mesmo é a oportunidade de você chegar e falar. Ele não vai pedir pra você. Bota uma pressão na mulher. O homem vai dar lei de boa, entendeu? Vai nascer, beleza. Quem vai passar por um monte de coisa. Quem vai ter que passar por uma cirurgia ou um parto. Quem vai ter que cuidar, amamentar, ficar junto. Deixar de fazer muitas coisas que fazia antes. É mulher, não é homem. Toda mulher quando ela quer, quando ela quer, ela faz acontecer. Até sem o homem querer. Porque na verdade não depende do homem. Entendeu? Daí, então ele pensa, ah, ela não quer. Num momento, ele também, assim, não quer. Entendeu? Porque assim, ter um filho, gente, não é uma brincadeira. Mas você como homem, se eu chegar com você e falar assim, amor, eu quero engravidar. No caso dela, vamos nos colocar no lugar dela. Com certeza, 12 anos. Não existe um roteiro, você vai ter que, como qualquer assunto relacionado a vida, vai ter que ser um acaso. Vai ter um papo, uma conversa. Logicamente, pode ser que de primeiro momento ele fale assim, não. Vamos com calma. Vamos pensar. Vamos se organizar. Não vai ser. Vamos ter o filho? Vamos. Não. Talvez sim. Não. Ele vai falar, ah, tudo bem. Vamos ter. Vamos se organizar. Vamos se estruturar, então. Se preparar para isso acontecer de uma forma tranquila. E se talvez não seja o momento certo dele, ele também vai te falar. Ele vai te falar. Ele não vai aceitar e ele também não vai brigar com você em 12 anos de relacionamento. Eu acho que pela história que você contou aqui, eu acho que um tem confiança no outro. Com certeza. Eu acho que você deveria confiar nele e se abrir com ele da mesma forma que você me mandou um e-mail. Porque o homem, eu não compraria. Eu acho que se você tivesse em uma outra realidade, diferente dessa que você me passou. Que vocês estão estáveis, que não falta nada para você. Que para você está tudo bem. Que são anos de relacionamento e são 5 anos casados. É fácil. É fácil. É, está tranquilo. Só falta você criar coragem. Pensa assim. Eu não tenho nada a perder. Diferente. Diferente. Eu moro de aluguel. Estou desempregado. A vida é difícil. O meu relacionamento não é tão legal. Aí sim, você poderia ter essa dúvida. Até você eu não ia querer, eu acho. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Coragem. Coragem. Uma oportunidade para você. Ah, uma criança maior. Vamos ter um bebê. É. Chama um casal de amigos que tem um filho para jantar em casa. Ou está passando lá no shopping. Ah, vamos entrar na loja. Na loja de beber. Ah, não. Entrar na loja eu acho que não. Não, não. Eu queria. Eu quero ver. Eu quero ver. Daí ele vai começar a se tocar. Tem um amiguinho que está grávida. Não, não. Vai começar a se tocar. Vai começar. Vai começar. No que você falou. Começar a falar de bebê. De roupa de bebê. De carrinho de bebê. Não, mas aí já é uma oportunidade para você falar o horno. Ele vai ter. Eu acho que quando você começar a falar de criança ele vai perguntar para você. Meu filho. Você está grávida? Você está grávida? Eu acho que não. Será? Vai perguntar na hora. Meu. Eu acho que vai ser uma oportunidade. Um momento assim. Um shopping. Um jantar de amigos. Um filme. Um filme. Um filme. Um filme que passa o bebê. Um bebê. Oportunidade de falar de criança não falta. Não. Então só o que falta para você é perder esse medo. E falar. E falar. E tirar do seu coração. Então é isso. É isso. Eu espero muito que tenha respondido o seu e-mail. E várias pessoas que pensam no mundo. Essa é a versão masculina da resposta. Curte grossa. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você também tem alguma dúvida sobre relacionamentos. Sobre filhos. Manda no meu e-mail. Eu vou deixar aqui em baixo para você. E é isso. Se você gostou clique em gostei aqui em baixo. Se inscreva no canal. Compartilhe. E com os amigos. E é isso. Um beijo. Tchau. E até amanhã. Pega a bolsinha sua e aproveita que essa semana tem... Essa semana é diferente. Amanhã é dia dos namorados. 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 Amor o que que a gente vai fazer amanhã? Amanhã é dia dos namorados. Pega essas coisinhas amanhã. Vamos jantar fora. Com certeza vocês vão. Provavelmente. 99,9% dos casuais vão jantar fora amanhã. A gente vai jantar fora amanhã? Uma vez? Porque nós temos um pequeno terror Ela me faz uma pergunta nesse vídeo E... Não, não é nesse vídeo E ela me faz uma pergunta E talvez seja minha... Mamãe Mamãe E esse aqui? Então eu vou ler o e-mail Não, não vou ler o e-mail Eu vou ler o e-mail Então... o que foi? Eu vou ler o e-mail Então eu vou ler o e-mail